Olá meninas, tudo bem? Agora é meio-dia e pouco, no sábado dia 18, se eu não me engano, e eu acordei agora, meio-dia e pouco, porque eu passei mal ontem à noite, fui dormir, era mais de 4 horas da manhã, eu não sei, ontem foi a terceira vez, só nessa semana que eu fiquei ruim, não sei explicar, eu acho que eu tô gravando de ponta cabeça, gente. Ah, depois eu viro na edição. Então, foi a terceira vez, só nessa semana que eu fiquei ruim, eu não sei o que que era, mas era, tipo, primeiro começa uma dor bem no centro, assim, da barriga, muito forte, depois, e na semana eu tava com muita cólica intestinal, muita cólica mesmo. Aí, ontem eu não tava sem dormir, porque essa dor tava me incomodando. Quando ela começou a dar de novo, eu comecei a chorar, porque tava muito forte. Aí, eu só fui dormir depois de 4 horas da manhã, e eu acordei agora, vou levantar pra ir ver meus avós. Eu não sei o que eu vou fazer hoje, eu sei que a noite o Eduardo vem ficar comigo, e ele falou que vai cuidar de mim, porque tudo dói. Então, eu só sei, a única certeza é que a noite do Eduardo vem pra cá. Não sei se eu vou pra academia hoje, eu nem falei pra vocês, mas eu tô fazendo academia, e eu tô toda quebrada, então tô parecendo uma pata, andando toda torta. Mas, então, é isso, hoje eu vou caçar com o meu cupcake, porque eu tô com muita vontade com o meu cupcake, por causa do Joel, tá? Tudo culpa do Joas. Então, é isso. Se eu for fazer alguma coisa, daqui a pouco eu volto. Tchau, Nicole. Tchau, cachorro. Bom, princesa, eu sou peludona. Eu amo minha mamãe. Tá bom, tem que... Olha, catinho. Mas é que a mamãe trouxe essa cachorra louca? Deixa eu ver meu catinho. Ai, eu ciúme, meu Deus, não deixa. Ela é muito ciumenta. Deixa a mamãe ser o mimi. Dá licença. Ela ser o mimi. Ai, catinho. Assim vocês estão vendo minha cara, né? Vocês vivem louca, né, filha? Olha, presta atenção do que eu falo. Vocês vivem louca. Pra ver, me ver sem maquiagem e tal. Então, tudo mancha, gente. Eu não tenho uma espinha. Eu tô com uma lente fichiar, então provavelmente vocês vão ver algumas gravações fichiar aqui também nesse vlog. Eu tô falando aqui com a Bia. Eu vou falar aqui com ela pra ver se ela vai pra academia e tal, porque já sou meio de pouco. E eu quero muito meu cupcake, tá? Então é isso, gente. Meu braço tá doendo já. E olha que o celular é gramas. Né, filho? Filho, ptchiu. Aqui, ó. Que isso? Vem, mamãe, aqui. Vem. Vem, mamãe. Ô, mamãe. Eu sou tão caliente. Mãe, sou tão caliente. Olha. Olha. Coisa linda da minha vida. Olha esse foar, meu Deus. Tô aqui na loja da minha casa. E agora eu tô com a lente. Super legal, né, gente? Super legal. E é isso. Eu vou descer agora. E tá só e não lavei o rosto. Tô com ácido. E eu sou muito filha da mãe. Agora eu vou ir tomar café. Vamos, filha? Companheiro. Aqui, bebê. Eu vou tomar café não, né? Vou comer o pão. Porque eu não come nada ainda. Tá brisando, vô? Oi? Tá brisando? Tá. Fala oi. Oi, minha palma. Não, fala oi, menina. Oi, menina. Tudo bem? Esse é meu vô. Léo. Obrigado. Legal essa câmera, amiga. Nossa, gata, tá se achando. Fala oi pro meu vlog. É uma câmera... Entendeu? Aí eu gravo os melhores momentos. Como essa parte do fã... Mas... É isso. Só vi as notificações lá chegando pra você. Não, então. Era tudo você, ó. Não. Não era tudo eu, não. Porque eu só mandei mensagem no ato. Então tá. Então tá. Vamos ver. Cadê o WhatsApp? Abre o WhatsApp aí. Não tem nada, cara. Se tivesse, teria uma mensagem... Você viu o tanto de pin que tava saindo, sei lá. Você tá ligado que cada mensagem que você dá... É. É duas vezes que ele... Por cada mensagem. Então dois, quatro, seis, oito. Mas tava o pin também, não tava o... O pin era meu, não. Porque eu não tenho mais estoque. Oi. Ai, tá. Tá, então é isso. Tô chegando em casa. Até já, mano. E mais. Então, meninas. Fiz o almoço aqui. Na verdade, só fiquei na vez mesmo e... Um negócio aqui mexido. O meu e o Eduardo. Que, na verdade, são cinco horas da tarde. E ele tava esperando ele pra comer. Essa sua mãe, a gente fala negócio. Um negócio aqui mexido. É isso aqui, gente, ó. Ovo? Ovo mexido. Um negócio aqui mexido. Não, você vai... Ó, ele entra em controvérsia. Primeiro ele fala que eu falo tudo coisa. Tudo é coisa. Negócio coisa. Então eu fiz um ovo aqui mexido com... Com essa linguiça. E fritei neguizos que a gente ama neguizos. Vou pegar maionese. Tem que ter a maionese. E a gente vai... Quer mostrar, né? Não? E a gente vai comer agora. O Eduardo tem uma hora de almoço. Depois ele vai brincar de salão. E quando eu for fazer mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. Sabe o que eu vou fazer agora? Uma coisa que todo mundo não gosta de fazer, que é lavar a louça. Só que não, eu não gosto. Gente, pode botar pra fazer tudo. Mas lavar a louça é a pior coisa. Então, eu vou lavar a louça. O Eduardo tá lá em cima. Eu acho que ele tá lá no meu quarto. E depois a gente vai tirar o cochilinho. Depois ele vai voltar a trabalhar. E eu acho que eu vou ficar assistindo sério. Mas então é isso. Agora eu só acho que eu só volto mais tarde. Porque eu não vou fazer nada demais. Eu vou ficar assistindo sério ou lento. Então, gente, são 9 horas da noite. Eu não gravei mais porque eu fiquei aqui sem fazer nada depois que o Eduardo foi embora. E aí minha avó chegou, eu fui lá falar com ela. Aí eu acabei deitando no sofá e retirando um cochilo. Eu falei pra vocês que eu fui dormir muito tarde. Eu fui dormir muito cedo, né? Por sinal, quase 5 horas da manhã. Quando eu tava lá no ponto final... Até em vlog, gente. Vocês estão vendo que não é armado, hein? É barulho mesmo. Ah, então. Eu tava lá no salão e comecei a passar mal de novo. Tava me dando umas cólicas muito fortes na barriga. Mas então. São 9 horas agora. O Eduardo mandou mensagem faz um tempinho falando que tinha acabado de sair do salão. Então, ele saiu mais tarde. E depois eu tô esperando tomar banho pra gente ir no mercado comprar besteira pra gente comer, comprar pipoca, essas coisas. Enquanto isso, eu tô fazendo o quê? Ó. Vocês sabem que o Chris Brown é, assim, o meu amor eterno, né? Que eu sou apaixonada por ele. Sou muito fã, assim... Vocês sabem, eu já falei pra vocês, acho que no vlog da Marley, que eu não sou aquele tipo de fã que fica, vamos supor, comprando CD, comprando as coisas. Porque eu acho que isso é futilidade, sabe? Eu tenho no meu celular e aí eu já ouço direto aqui no som, no computador. Então, acho que isso é dinheiro gastado, jogado fora. Gastado é ótimo, lógico. Mas... Numa música chamada Hold You Down, do DJ Khaled, a gente, eu e o Eduardo, a gente foi muito atraído por um cara chamado Auguste Alcima. E a gente ficou muito viciado. Eu baixei um CD dele inteiro e outro também. Na verdade, são dois CDs, mas um eu tenho inteiro, completo, todas as faixas. Ele é maravilhoso, gente. Vocês sempre me pedem pra eu fazer vídeos falando sobre o meu gosto musical, o que eu gosto de ouvir. E eu gosto muito, assim, o que eu mais ouço é Arlen B, né? Que é RB. Mas, então... E o Auguste, ele... Ele canta muito bem. O Eduardo, ele paga um pau pra voz do Auguste, gente, porque ele canta muito bem. Eu nunca vi uma voz dessa. A gente ficou apaixonado, sabe? A gente ficou encantado mesmo. Então, eu vou deixar o nome dele aqui, passando aqui na tela pra vocês. O nome dele é Auguste Alcima. E caso vocês tenham interesse em ouvir alguma música dele, eu acho que vocês vão gostar muito. Pelo menos é o meu tipo de música. Eu acho que se eu pudesse ficar o dia inteiro ouvindo ele, porque aí eu ainda fico mais apaixonada pelo meu namorado. E ele tem uma música, duas músicas que ficou muito famosas dele. Essa música do DJ Khaled, que eu conheci ele por essa música, que é a Hold You Down, que tá o Cruz Brown, o Futury, o Auguste e o Jeremiah. E uma música que bombou, assim, dele, que é nova, inclusive. É No Love, que ele faz... Ele cantou com a Nicki Minaj. Então, se vocês quiserem, eu deixo aqui o link também, aqui no box de... De... De descrição, aqui na descrição do vídeo. Então, gente. Eu acabei de tomar um remédio porque... Eu tô com muita dor de cabeça. Deu assim, do nada, sabe? É normal, mas eu tomei um remédio agora pra ficar de boa. Mas a AdViu poderia me patrocinar, porque eu tomo uma cartelinha dessa por semana... Duas cartelinhas por semana, só pra você ter uma noção, mais ou menos isso. Então é isso, eu vou esperar o Eduardo. Não sei se eu vou filmar lá no mercado, porque... Mercado! E porque também a minha bateria tá em 20%, eu acho. Não sei se vai dar... E me contem nos comentários, tá... Ah, tá com um negócio aqui. É que a câmera pega tudo, ó. Então, sempre me contem aqui nos comentários, princesa, se vocês estão gostando desse vlog com a câmera fichar. Porque é claro que fica menor, vocês estão vendo que tem essas bordinhas pretas. Só que ela pega tudo. Ela pega muito mais. É porque eu tô com a capinha, vai ser difícil de eu colocar de novo. Mas vocês viram no começo do vlog que se eu tirar a lente, dá um zoom bem na minha cara. Então aqui, ó, eu consigo mostrar o meu quarto inteiro pra vocês. E falar em quarto, eu estou esperando a boa vontade do Eduardo. Mentira, gente, é tempo mesmo pra gente gravar. Por exemplo, ele vem pra casa sábado à noite, então não dá a iluminação. Eu falo pra ele que eu quero gravar com a iluminação natural, porque ela é melhor. Então, vou ver se consigo gravar essa semana, amanhã, enfim. Mas então é isso, tá bom? Depois eu volto mais tarde. Então, gente, eu cheguei faz um... Ó, o primeiro foi com a colantão. Tá chapado, amor? Você sempre chapa, né, amor? Eu vou chapar mais um pouco de pé, sim. É, vocês não sabem o que a gente tá falando, mas é só vocês olharem no meu Instagram que a gente zoou que ele... Eu tinha largado ele, ele tava depressivo, e chapou de fã, não sei o quê. Então, a gente chegou faz um tempinho, eu tava lá embaixo fritando batata. A gente fritou batata. Ó, as brancas são minhas, e as crocantes são do Eduardo. E a gente fez pipoca, gente, olha o tanto de pipoca. Meu Deus do céu. Por hoje é só, vou ficando por aqui, amanhã eu gravo mais. E eu espero que vocês tenham gostado do meu sábado. Eu tenho que mostrar o máximo que deu. E é isso, agora eu vou comer aqui com ele rapidinho. Aí depois eu vou tomar banho, a gente vai fazer a unha. Tchau. Oi, gente, bom dia. Hoje é domingo. Caramba, olha esse cabelo. Dá muito sol. Muito sol mesmo. Acho que o celular toma banho, dá um jeito no cabelo. Mas quando eu vou fazer alguma coisa mais interessante, eu gravo pra vocês, tá bom? De geração, 4 horas, né? O quê? Agora? É em 15h35. Então, gente, eu não filmei nada pra vocês hoje. Porque, não sei, eu acho que eu esqueci. Mas agora são 4 horas. E eu fui esse tempo, eu tomei banho, lavei o cabelo. E fui lá pra casa de uma amiga minha. Aí eu almocei lá com ela. E fiquei lá. Aí o Eduardo e o Joas foram ficar lá. E o Eduardo foi me buscar. Aí agora a gente tá aqui em casa. Daqui a pouco a gente vai começar a se arrumar. Porque a gente vai sair com o pessoal. Vai um monte de gente. Não sei se eu vou conseguir filmar lá. Porque hoje eu esqueci completamente de filmar pra vocês. Só filmei de manhã. Agora eu tô aqui porque tá muito calor. Acho que tá uns 30 e poucos graus. E... O Eduardo tá ali no computador. Não sei se vocês estão vendo aí. Mostrou. Então é isso. Se eu lembrar, eu gravo pra vocês. Eu vou tentar filmar pelo menos um pouquinho lá. E é isso. Depois eu volto então. Porque hoje... Só fui almoçar mesmo. Na casa da Bianca. E é isso. Olha o tamanho da minha raiz, ó. Olha isso. O que foi? Tô brilhando nada. Então, gente. Gente, de... Do nada, a gente... Resolveu tirar foto de um look que eu usei pra ir no... No centro. Semana passada. Foi no centro, né, amor? Na casa da minha tia. É. Na casa da tia dele. E aí ele é bonitinho, assim. Tem um casaquinho e tal. Que eu vou morrer. Porque tá... Não sei quantos graus e... E eu vou pôr aqui. E o Eduardo tá arrumando a câmera ali. Ele vai tirar. E é isso. Eu vou... Meu, tá muito sol. A gente quer aproveitar esse sol aqui. Por isso que a gente vai tirar. Olha esse sol. Meu amor, tá lindo. E é isso. A gente vai fotografar aqui. Gente, tô super atrasada. Porque eu não... Não sabia que roupa eu ia. Mas fazendo a maquiagem aqui. Eu tô chegando aqui na rua de Eduardo. Já me arrumei muito rápido. Porque eu não sabia que roupa que eu ia usar. Chegando aqui. Ai, meu Deus. Meu cabelo. Porque eu vou encontrar o pessoal. Não fiz nada no cabelo. Nada. Nem chapinha. Nem babyliss. Então. Tô chegando. E... Até depois. Gente, acabei de chegar em casa. Não filmei mais pra vocês. Acho que pelo meu cabelo vocês já perceberam. Começou a chover. E como eu não levei bolsa, eu deixei o guarda-chuva na casa do Eduardo. Então a gente ficou na chuva. Então a gente saiu de lá. Eu não filmei muito lá. Eu acho que eu nem filmei lá. Não lembro. Porque... Tinha oito pessoas. Tinha bastante gente, né? Os casais. E aí eu achei melhor não filmar, gente. Porque eu não sabia quem gostava. Quem, tipo assim, se importava em aparecer. E quem não, sabe? Então... A gente tava conversando. Mas foi muito legal. Meu final de semana foi bem legal. Ainda bem que eu escolhi ele pra gravar vlog pra vocês. Se vocês tenham gostado, tá? Eu vou encerrar o vlog por aqui. Porque eu tenho que arrumar o meu quarto. Aqui tá uma zona. Olha isso. Tem tênis aqui em cima da penteadeira. Meu óculos, a base. Vou mostrar meu look aqui pra vocês rapidinho. Vou ver se eu consigo fotografar ele na semana que vem. Pra postar no vlog pra vocês. Mas eu tô com essa blusa que eu ganhei... Como é que ela tava assim? Que eu ganhei... É... Deixa eu ver. Acho que foi da Rose Wee. Que ela é assim, ó. Eu achei que eu não ia usar ela. Eu até falei no vídeo pra vocês. Mas eu usei hoje. Aí aqui eu tô com esse cropped preto, né? Porque ela é transparente. Ela é vazada. Furadinha. Então só ficava o relevinho tampando o sutiã. O meu shorts que vocês já estão cansadas de ver. E a minha Melissa Doris. Que já tá... Olha isso. Aqui o meu colar. Tá? Então quando der eu gravo... Eu gravo. Fotografo esse look pra vocês. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Porque acabou a luz, a energia na rua. Então eu tenho quase certeza. E ela aqui... Calma, meu. A energia aqui também tá piscando. Toda hora tá caindo a luz. Então eu já vou com o meu celular pra carregar. Porque amanhã eu tenho escola. Então, né? O meu celular não é antes de ligar. E... É isso. Depois de lá a gente veio direto pra casa. Eu e o Eduardo passamos numa padaria. Encontramos uma leitora, gente. Eu tava lá no caixa com o Eduardo. E aí ela veio falar comigo. Gabriela. Se eu não me engano é Gabriela o nome dela. Então... E ela foi super carinhosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Que tenha sido legal. Caso vocês tenham gostado das gravações em leite. Em leite? Leite. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Que tenha sido legal. Caso vocês tenham gostado das gravações em leite. Em leite? Leite. Em lente fichiar. E vocês comentem aqui embaixo. Que eu vou estar sempre gravando. Tá bom? Então é isso, tá bom? Até o próximo vídeo. Big beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!